O presidente estadual do PMDB, Edson Brunck, está na linha conosco. Deputado, bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulão. Bom dia, Ronaldo. Satisfação falar para Santa Cruz e nossa região através do seu programa. Bom, presidente, até falávamos aqui em expectativa na semana passada sobre a indicação do partido à vaga para o Senado, depois que Beto Albuquerque foi compor a chapa com Marina Silva. E ontem à noite, depois de muito debate interno, inclusive, o partido fechou consenso com o senador Pedro Simão, que vai à reeleição? Olha, nós fizemos uma reunião ontem de avaliação da campanha do Sartori e aproveitamos ao final dela para conversar sobre a questão do Senado. Legalmente, o nosso prazo ainda seria até o dia 30 de agosto, para fazer a substituição. Mas nós queríamos antecipar e conseguimos fazer com que definíssemos o nome ontem. Os oito partidos da coligação, o PMDB, o PSD, o PSB, o PT do B, o PHS, o PSL, todos os partidos definiram por apoiar o senador Pedro Simão. E aí fomos para a conversa com ele, que entramos noite adentro, foi até tarde, mas convencemos o senador Pedro Simão para uma missão partidária e de impresse do Rio Grande do Sul. Até porque o senador Pedro Simão é um homem inatacável na questão de ética, moral, de seriedade. E nós precisamos muito disso. Além disso, a ligação dele, e ele que foi responsável e avalista da candidatura do Eduardo Campos, especialmente levando a Marina para o PSB, que hoje tornou-se, por tudo que aconteceu, a candidata à presidência da República. Nesta consequência, o Beto Albuquerque, que era o nosso candidato ao Senado, foi a vice-presidente da República. Então, com essa conversa, mostrando essa necessidade, o senador Pedro Simão, mais uma vez, se doará à política, especialmente representando o PMDB na candidatura ao Senado. O que nos deixa muito felizes, porque conhecemos a sua história, a sua tradição, tudo que tem feito pelo Rio Grande, e o exemplo de homem público que é. Bom, quando que vai ocorrer a oficialização do nome dele para a disputa? Amanhã a gente faz reunião do diretório do partido, das 12h às 14h, aqui na sede, em Porto Alegre, e vamos homologar o nome dele. Bom, até agora, presidente, a gente tem acompanhado nos espaços destinados à candidatura do Senado, na coligação encabeçada pelo candidato Sartori, manifestações do próprio candidato, manifestações de Beto Albuquerque, do próprio Pedro Simão, por assim dizer, preenchendo esse espaço e até anunciando a possibilidade de confirmação de nome, enfim. Agora que o nome está definido, como é que vai ser a formatação e a partir de quando que Pedro Simão deve aparecer já na propaganda eleitoral como candidato? Olha, a partir de hoje, à tarde, ele deve começar a fazer as gravações. Nós já temos aqui uma atividade de rua com ele, ao meio-dia, a partir das 11h30, hoje. Temos uma coletiva às 14h e, a partir daí, ele vai se dedicar a gravar os programas de TV, ocupando esse espaço, e nós temos um espaço muito grande de TV, o que é muito bom para todos nós. Bom, presidente, isso vai requerer também um gasto extra do partido, afinal, de campanha, que já estava na rua, vai ter que ser refeito, né? Sem dúvida nenhuma. Isso todo candidato a deputado estadual, federal, a partir de agora, vão para as gráficas, além de fazer o quê? Porque foi uma tragédia, a queda de um avião, matou o que vitimou o Eduardo Campos, com isso, o Beto Albuquerque, que era o nosso candidato ao Senado, vai para a vice-presidência e não tem outra alternativa. Fazer o quê? Nós, que sempre temos dificuldades, porque o PMDB é um partido que não é dos ricos, é um partido que tem dificuldade de juntar recursos financeiros aqui no Rio Grande do Sul, já vínhamos com certa dificuldade, mas temos que encarar, enfrentar e não adianta. E aí é importante a militância do PMDB colaborar, ajudar na divulgação, fazer o seu trabalho, e nós vamos mandar fazer o material, porque não tem outra alternativa. Bem, deputado, sabe-se que num primeiro momento o senador não concorreria mais, houve essa situação aí. Como é que foi essa conversa? Como é que o senador se sentiu com esse convite, com essa insistência, de concorrer mais uma vez ao Senado? Resistiu muito no início. E nós fomos aos poucos, não só eu, mas o Fogaça, o Ipsin Pinheiro, o Luiz Roberto Ponte, o Cairoli, nosso candidato a vice-governador, o Sartori, nosso candidato a governador, o Sebastião Mello, nosso coordenador, vários companheiros que participaram da reunião. Nós fomos muito incisivos na relação e na importância dele, neste processo eleitoral e neste momento do país, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E aí, com o tempo, depois de quatro horas, quase cinco horas de conversa, o coração foi se amolecendo, como a gente diz, e ele acabou por aceitar esse desafio mais uma vez. Agora, presidente, a gente não pode entrar em muitas questões políticas, em função da legislação até que rege os meios de comunicação, especialmente rádio e televisão, mas rádio no nosso caso, mas agora é um ingrediente totalmente novo nessa disputa que estava até então polarizada entre o candidato Lazier Martins e Olívio Dutra, né? Sem dúvida. A eleição está aberta, tanto para o governo quanto para o Senado, mais de 60% não escolheram seus candidatos ainda, conforme a última pesquisa. E, claro, a presença de um ex-governador, de um senador da estatura de Pedro Simão, muda todo o cenário. Então, nós vamos acompanhar, a partir de agora, através de pesquisas, ver o que vai acontecer e o que ele vai ajudar também no Sartori, que é o nosso candidato ao governador. Então, é importante. Uma dobradinha muito forte, Sartori e Simão, sem dúvida nenhuma, fica muito forte e deve mexer o cenário todo, assim como a questão nacional já mexeu também com a Marina, a Marina, a Dilma e o Aécio, já ficou algo diferente e há uma expectativa também, em relação às pesquisas dos próximos dias, para ver o que está acontecendo, o que o eleitor, a cabeça do eleitor, está pensando com tudo isso. Isso tudo foi involuntário, né? Foi tudo por uma tragédia que aconteceu. E aí vem desencadeando outras ações. Então, nós vamos aguardar, mas a eleição está aberta, tanto para o governo quanto para o Senado. Essa eleição é mais curta. O pessoal, talvez, pela Copa do Mundo tenha acontecido no Brasil, por tantos fatos. Hoje não tem mais recurso financeiro para as campanhas, como tinha há quatro anos atrás. Isso tudo fez com que a campanha estivesse mais morna, mais lenta. Mas não deixa de ser importante. Até porque 5 de outubro não é um domingo qualquer. 5 de outubro nós vamos, através do nosso voto, escolher o nosso futuro. Tanto com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Independente dos partidos políticos, nós temos que discutir bastante isso, para não ficar só reclamando, mas também escolher aquele que achar que é o melhor em qualquer um dos partidos. Deputado Edson Brum, presidente estadual do PMDB. Obrigado pelas informações aqui da Gazeta. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.